Pessoal, você está precisando de empréstimo e tem saldo no FGTS? Não saia desse vídeo, porque essa é a opção ideal para você. Vou mostrar nesse vídeo o melhor jeito de você conseguir o empréstimo do FGTS pagando a menor taxa. Você já ouviu falar do saque aniversário? Então, se você é apto ao saque aniversário, se você já fez ou se você pretende fazer, para você conseguir adiantar o FGTS seu, você vai precisar vir no link aqui na descrição do nosso vídeo. Aqui na descrição do nosso vídeo, vou mostrar para você. Essa primeira opção aqui, faça empréstimo, aumente seu score e ganhe dinheiro. Você vai apertar nessa opção aqui, nesse link aqui, e automaticamente, pessoal, você vai vir para essa parte aqui. Nessa parte aqui, você vai apertar em solicitar empréstimo. Só apertar em solicitar empréstimo. Apertou em solicitar empréstimo, vai vir para essa opção aqui do nosso site. Aqui nessa opção, tem diversos tipos de empréstimo. Você pode escolher o empréstimo que você quiser e apertar aqui, peça o empréstimo bom para crédito, peça o empréstimo losango. Você escolhe o empréstimo que você quer aqui, que você consegue solicitar direto do site principal da empresa que está divulgando. O que acontece? Aqui eu seleciono os melhores empréstimos para facilitar para você, tá bom? Essas opções de empréstimo do nosso site, não é o nosso site que empresta. Aqui você vai ser direcionado ao site principal da empresa, é o link próprio deles, tá bom? E para você conseguir antecipar o FGTS teu de uma forma bem baratinho, do menor taxa de juros possível, você vai na opção aqui, UPP empréstimo. Você vai procurar aqui, UPP empréstimo. Vou descendo para baixo aqui, até eu achar. Achei já, UPP empréstimo, tá vendo? Você vai apertar aqui, peça UPP empréstimo aqui. Só apertar nessa opção, pessoal, que automaticamente você vai no site da UPP empréstimo. E olha para você ver, a taxa está a partir de 1,29 ao mês. Geralmente, para você antecipar o teu FGTS, os lugares estão cobrando em média 2% de juros. Aqui, está 1,29 ao mês, tá bom? E o pagamento é via Pix. Então, se você contratar aqui, o empréstimo já cai na sua conta. Vou explicar para você mais a fundo como é que funciona. Se você tem saldo no FGTS seu, exemplo, R$10.000, e apertar aqui para contratar, o que vai fazer? Esse site aqui vai pegar o dinheiro lá do FGTS seu e vai depositar para você na sua conta. E ao invés de você usar R$10.000, ele vai cobrar uma taxa de 1,29 ao mês. Então, você vai ter um desconto aí de juros. Porém, é um juro baixinho. Então, você tem R$10.000 lá, você vai receber aí mais ou menos R$8.000, R$7.500. Se você pegar R$10.000 no empréstimo pessoal, você vai ter que pagar R$20.000. E sabe a vantagem maior ainda? Que o dinheiro do FGTS você não precisa pagar nada, o dinheiro já é teu. Então, você não vai precisar pagar mensalidade por mês. Se você fizer um empréstimo pessoal, você vai ter que pagar taxas abusivas, pagar todos os meses. Então, está precisando de empréstimo e tem saldo do FGTS, vem aqui nesse link do UPE empréstimo, igual eu mostrei no tutorial para você, e aperta aqui o valor que você quer. Tem a simulação aqui, você simula. Exemplo, o mínimo é R$100 e o máximo aqui é R$2.000, tá bom? Então, você vai colocar aqui para simular. Esses R$2.000 aqui é apenas simulação. Se você quiser um valor maior, você consegue, tá bom? R$2.000 e você faz aniversário, por exemplo, em janeiro, você vai receber R$1.374. Então, vai ter uns R$600 de juros, tá bom? Se você aumentar aqui a quantidade do mês que você faz aniversário, exemplo, nós estamos hoje no mês 4 e você quer para dezembro, você recebe R$1.397. Se você faz aniversário em julho, você vai receber R$1.518. Então, quanto mais próximo o mês que você está com o mês do seu aniversário, menor vai ser os juros, tá bom? Se você quiser pagar só daqui um mês, só daqui um ano, por exemplo, em março do ano que vem, aí vai receber menos, vai receber R$1.330. Por quê? Porque o banco só vai depitar esse valor da sua conta do FGTS só em março do ano que vem, entendeu? Então, ele vai te prestar o dinheiro adiantado R$1.330 agora e vai depitar a sua conta de R$2.000 só em março do ano que vem, como eu já disse, aqui é um valor mostrando R$2.000, mas se você tem valor maior, você aperta em quero contratar e vai colocar os seus dados, que é o CPF, data de nascimento, celular, tá bom? Vai colocar aceitar e continuar e vai colocar o valor que você quer exato, beleza, pessoal? Vale ressaltar que eu estou mostrando como antecipar o FGTS, FGTS, não estou falando que é eu que antecipo, é apenas o site da UPA aqui que antecipa, o site da UPA de empréstimo que antecipa. Se você não quer pela UPA empréstimo, quer outros lugares para antecipar o FGTS, só pesquisar no YouTube ou no Google como antecipar o FGTS, que tem diversos lugares que fazem essa antecipação. Eu recomendo muito se você tiver empréstimo e tiver valores no FGTS, porque eu juro que é bem menor do que o empréstimo pessoal, tá bom? Vale ressaltar que só compensa se você precisar de dinheiro mesmo, não compensa antecipar o FGTS para guardar o dinheiro, porque senão você vai pagar uns juros muito grandes, tá bom, pessoal? Esse foi mais um vídeo do canal, mostrei aqui como antecipar o FGTS através do UPA empréstimo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau. E com certeza te espero no próximo vídeo.